Olá amigas e amigos, tudo bem? Espero que sim. Esse é mais um vídeo com novas suculentas. Essa daqui é um Pachifito ovífero. Eu fiz um vídeo, falei dela, mas ela não apareceu no vídeo, então estou mostrando de novo. Linda, né? Aí aqui é um coração partido. Essa daqui. E é chamada de corpusculária. Essa é uma Queveria pulvinata. Eu já tenho uma muda, eu já tenho dessa suculenta e já tenho dessa daqui, coração partido. Corpusculária. Agora apareceu direitinho o nome. Esse daqui, gente, é um cacto muito lindo. Tem uma colônia de cactos, pequenos cactos. Cada bolinha dessa aqui, ó, é um cacto, que você pode retirar e plantar. E plantar, né? Forma um cacto. Olha, tem várias mudinhas. Lindo, lindo. Essa daqui é uma Jade, tem três mudinhas. Também já tem dessas colendas. Essa daqui eu também já tenho. É alói Juvena. Também comprei três mudinhas. Essa daqui você pode cultivar dentro de casa, na sombra. Olha que lindeza essa daqui. Tem até a tartaruguinha, o desenho. É um colar de tartaruga. Que é uma peperômia prostrata. Tem o nome científico e o nome popular. Colar de tartaruga. Olha que linda que ela é. Ela fica pendente também. Essa daqui é uma crássula ovata golo orelha de Shurek. Comprei dois vasinhos. Elas estão lindas, bem grandes. Eu já tenho também. Eu até achei que era a orelha de Fiona, mas não é. A orelha de Fiona tem a... É bem mais aberta as folhinhas. É diferente. Essa daqui, olha que lindeza. Muito linda essa daqui. Parece uns dedos. E essa, gente, olha que coisa linda. Eônio, a hortia, kiwi. Comprei três, três vasinhos. Estava... Eles estão lindos. Eu não resisti. Comprei três vasinhos com várias mudinhas. Eônio, lindo, lindo, lindo. Esse... Eônio, kiwi. Bem colorido. Comprei mais uma begônia. Olha que lindeza a cor. Essa não é suculenta. Olha que linda que ela tá, gente. Olha a cor. Maravilhosa. Tem até florzinha, olha. Eu tenho algumas begônias, mas dessa cor eu não tinha. Linda demais. Aí vem essa daqui. Olha que lindeza. Já veio no potinho de barro. Ah, esse cacto também veio no potinho de barro. Desse jeito, olha. Aí, olha. Essa hortia cuspidata. Linda demais, gente. Essa daqui também tá muito linda. Essa daqui é uma crássula tetragona. Já é a terceira que eu compro. Espero que essa daqui pegue e fique... Viva. Que as outras não... Não pegaram, não sobreviveram. Essa daqui é uma portulacária afra. A verdinha. Comprei dois vasinhos. E tem a portulacária variegata que veio junto com o mesmo vasinho. Uma mudinha, olha. Que bonitinha. Eu já tenho. Já tenho das duas também. Só que elas crescem lentamente. Aí eu comprei mais umas mudinhas. Essa daqui é uma crássula capitela campfire. Aí eu não sei se ela tá cristata. Sei que ela tá diferente da que eu tenho. Eu achei muito linda e eu comprei. Esse aqui é um sedum rubro tic-tum. Essas duas mudinhas é sedum bronze. Eu já tenho também. Já tenho dessa. Dessa. Sedum rubro tic-tum. Esse aqui é um senécio roxo. Eu também já tenho. Mas ele é lindo. Muito lindo. Eu comprei mais duas mudinhas. Senécio roxo. Aqui é um senécio verde. Também já tenho. Comprei mais um vasinho. Um não. Dois. Dois vasinhos. Do senécio verde. Dois. Dois.